Teve a brinte na cobertura do oitavo ISP e aqui ao meu lado o senhor Guilherme Barba da Vogel. E muita gente, inclusive, é uma empresa que está chegando agora no mercado com muita força, mas poucas pessoas ainda, algumas pessoas não conhecem. Eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a Vogel para a gente. Perfeito. Bom, a Vogel é uma entrante nova no mercado de telecomunicação, a qual é um fundo de investimento chamado Pátria Investimento aqui de São Paulo. Tinha uma tese relacionada à telecomunicação de alguns anos e essa tese, o produto final dela era a Vogel, a qual consistia em investimentos comprando algumas operações de telecom espalhadas em nível Brasil. Então, a Vogel nada mais é que a formação, a fusão dessas marcas, trazendo hoje uma companhia em nível nacional em características atacadistas para atendimento desse nicho de provedor. Agora, quais são os produtos que a Vogel traz com diferenciais no mercado? Perfeito. A gente tem produtos relacionados a esse market share atacadista, relacionado a links de internet para provedores de internet, a parte de transporte de dados, a qual a gente pode interligar cidades, regiões, estados em nível Brasil, em cima da malha ótica da Vogel, pode ter distribuição de telefonia para os clientes ISPs, pode dar vários outros tipos de projetos, desde build suit, desde fibra apagada, desde colocation, que é a hospedagem em cima do nosso data center. Então, esses tipos de produtos relacionados ao mercado ISP. Perfeito. E ontem à noite, no segundo dia do oitavo ISP, aconteceu aqui em São Paulo um jantar, onde foi muito prestigiado com o Network. Fala para a gente sobre esse evento. Bacana. Isso faz parte da política da Vogel, se aproximando das associações em nível Brasil, muito mais voltado a aproximar desse segmento de ISPs. O evento foi muito legal, foi bastante participativo, teve muita gente, muito mais do que a gente tinha a estimativa que realmente acontecesse. Para a gente foi muito importante escutar clientes, escutar o mercado e vai proliferar bastante oportunidades de negócio e relacionamento com os clientes que a gente tem. Então, para a gente, o Network foi bastante importante. Perfeito. Guilherme, muito bom ter você aqui conosco no nosso evento. Eu gostaria agora que você deixasse um contato, um site da Vogel para quem quiser mais informações. Claro. O Vogeltelecom.com é o site hoje principal da companhia, a qual tem todos os endereços, todos os telefones das regionais. Hoje temos regionais espalhadas no Brasil, desde o Nordeste, como Fortaleza, Salvador, tem regional em Brasília, regional em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Então, cada uma delas hoje tem um endereço de contato, telefone, a qual a gente pode encaminhar para o gerente regional ou o nosso representante local. E o evento? Você está gostando do evento? Como é, já nesse último dia, as suas impressões finais já desse evento que está chegando ao fim? Sim. Como sempre, o evento da Brint, ele se torna referência para os demais nesse segmento de ISP no Brasil. Ele, pelas impressões que eu tive, foi espetacular, como dos outros anos, e sempre traz essa característica de nos dar oportunidade de network e novos negócios. Então, a gente, a Vogel como um todo, quer estreitar essa relação com a Brint para participação nos próximos anos. Perfeito. Muito obrigado, Guilherme, pela sua participação. E você continue com a gente, afinal de contas, é a cobertura da TV Abrint no oitavo ISP. E você continue com a gente, afinal de contas,